E não, e não, e não, baba, e não Se dera soca o toro, não é só beco-bolo Já tá paixando em seu hola E embora a bolinha, se eu me soco na co-cola Já sei já tá paixando em seu estado E embora a malinha, se eu garro No outro tá paixando, se eu garro, se eu garro, se eu rola E embora a bolinha, se eu me soco na co-cola E embora a bolinha, se eu garro, se eu me soco na co-cola Já, 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 já